Música Há mais de cinco décadas, a Universidade de Caxias do Sul é conhecida pela qualidade de seus cursos de graduação e pós-graduação. Além disso, a Ux oferece espaços e serviços com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento da comunidade local. Um exemplo é a unidade de negócios situada no campus universitário da região das Hortências. A região é amplamente conhecida pelo turismo e a gastronomia é um ponto de extrema importância nesse setor. Por isso, a Ux oferece a consultoria em gastronomia e nutrição. Os serviços que oferecemos são Treinamento, boas práticas e manipulação de alimentos. Elaboração de fichas técnicas, planejamento e precificação de cardápio. Criação, execução e padronização de pratos. Desenvolvimento de produtos e rótulos. Acessoria na adequação das instalações da cozinha e do salão. Implantação de serviços de alimentação coletiva. Treinamento e desenvolvimento da equipe de cozinha e do salão. Cursos de aperfeiçoamento na área da gastronomia e da nutrição. Todos os serviços são prestados por profissionais altamente qualificados, com domínio e experiência na área de atuação. As consultorias são destinadas a bares, restaurantes, hospitais, clínicas, hotéis, pousadas, açougue, supermercados, frigoríficos e armazéns. Preste um serviço de excelência. Conte conosco e se diferencie. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho